E um só que em outro trecho agora, Roberto. É verdade. O que vai acontecer hoje em Florianópolis? Lá num hotel em São José, na grande Florianópolis, ali em Barreiros. Vai acontecer uma reunião do Fórum Parlamentar Catarinense. Fórum Parlamentar Catarinense são os 16 deputados federais do Estado e os três senadores que representam Santa Catarina. Estarão lá para debater com a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, com a Arteres Litoral Sul, com os prefeitos da região da Grande Florianópolis e também com entidades justamente sobre obras de mobilidade na BR-101. É uma reavaliação do contrato que o governo federal tem com a Arteres, com a concessionária. E o que está sendo pedido? Obras para agilizar a mobilidade. Mais situações como a gente viu ali em Palhoça. Aqui no trecho entre Palhoça e Florianópolis foi instalada uma terceira pista. Ocupou-se o parte do acostamento, na realidade. Ampliou-se o acostamento e se fez uma terceira pista para liberar mais o trânsito. Só que nós temos outros gargalos. Nós temos gargalo em Biguaçu, nós temos gargalo em Porto Belo, nós temos um grande gargalo entre Balneário Camboriú e Itajaí. E como se resolve esse tapema, já começa o problema. É estes assuntos que vão estar em discussão, mais especificamente da Grande Florianópolis. Mas vale para todo o Estado, até porque tem reflexo, mesmo no trecho Sul, que tem outra concessionária. E a reavaliação desse contrato com a concessionária da BR-101, no trecho Norte, que é de Paulo Lopes até a divisa lá com o Paraná, vai poder ser feito para outros modelos de concessão no Estado. É um assunto interessantíssimo, mas eu estou temendo uma coisa. Vai ter um monte de prefeito, candidato à reeleição, que não vire palanque. Que não vire palanque, que não vire palanque, pelo amor de Deus. Roberta Azevedo com a gente aqui no Meio Dia. Vamos seguir contigo, Maria. Olha, né, eu acho que...